Olá, seja muito bem-vindo ao Diversão Experta, o canal onde você se diverte com a família, com os amigos ou até mesmo sozinho enquanto mantém a mente em forma. Seja aprendendo algo novo sobre um assunto ou relembrando aquele conhecimento guardado lá no fundo da memória. E o tema do vídeo de hoje é Olimpíadas. Serão 10 perguntas variadas sobre esse evento. Papel e dê uma caneta na mão para anotar quantas respostas você acerta. Vamos lá? Pergunta 1. Qual é a edição das Olimpíadas de Tóquio 2020? A. 27ª B. 29ª C. 32ª D. 35ª Tempo A resposta é C. 32ª Realizada de quatro em quatro anos, os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram a sua primeira edição em 1896, tendo sido as Olimpíadas Rio 2016 a 31ª edição. Pergunta 2. Em que modalidade o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica de ouro? A. Natação B. Salto triplo C. Salto em altura D. Tiro A resposta é D. Tiro O Brasil ganhou a sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de 1920 na Antuérpia, Bélgica, com o Guilherme Paraense. O Brasil também ganhou prata nessa modalidade com a Frânio Costa e bronze com a equipe de tiro. As únicas três medalhas conquistadas na primeira participação do país nos Jogos Olímpicos. Pergunta 3. Qual desses países não participou de todas as edições das Olimpíadas Modernas? A. Grécia B. Estados Unidos C. Austrália D. Suíça A resposta é B. Estados Unidos Os Estados Unidos não participaram da 12ª edição das Olimpíadas realizada em Moscou na antiga União Soviética em 1980 em protesto à invasão soviética ao Afeganistão. Grécia, Austrália, Suíça e Grã-Bretanha participaram de todas as Olimpíadas desde 1896. Pergunta 4. Quantos quilômetros tem, respectivamente, as provas de natação, ciclismo e corrida no triatlo olímpico? A. 2, 40 e 15 quilômetros B. 3, 120 e 30 quilômetros C. 1,5, 40 e 10 quilômetros Letra D. 3,8, 180 e 42 quilômetros Tempo A resposta é C. 1,5, 40 e 10 quilômetros A resposta é C. 1,5, 40 e 10 quilômetros Já o Ironman, realizado no Havaí, tem distâncias mais longas. São 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Pergunta 5. Quem é o maior medalhista olímpico da história? A. Michael Phelps B. Larissa Latinina C. Usain Bolt D. Simone Biles A resposta é A. Michael Phelps O nadador norte-americano Michael Phelps conquistou 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro, em 5 participações nos Jogos. A ex-ginasta ucraniana Larissa Latinina é a segunda recordista com 18 medalhas, sendo 9 de ouro, conquistadas em 1956, 1960 e 1964. Pergunta 6. Qual destas modalidades não estará presente em Tóquio 2020? A. Badminton B. Baseball C. Basquete 3x3 D. Cricket Tempo A resposta é D. Cricket O Cricket esteve presente apenas nas Olimpíadas de Paris, em 1900. Mas há uma grande chance de estar de volta nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. O basquete 3x3 estreará em Tóquio 2020. O beisebol retorna aos Jogos depois de ficar de fora desde 2008. E o badminton é olímpico desde 1992. Pergunta 7. Em que ano o futebol feminino estreou nos Jogos Olímpicos? A. 1988 B. 1992 C. 1996 D. 2000 Tempo A resposta é C. 1996 O futebol feminino estreou apenas nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. A seleção brasileira ficou em quarto lugar na ocasião. Pergunta 8. Que brasileiro recebeu a medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo COE? A. Vanderlei Cordeiro de Lima B. Adhemar Ferreira da Silva C. Lars Grael D. Gustavo Kirten Tempo A resposta é A. Vanderlei Cordeiro de Lima O maratonista Bronze em Atenas 2004 é o único latino-americano a receber essa honraria pelo alto grau de esportividade e espírito olímpico durante os Jogos. Ele foi jogado para fora da pista por um espectador, nos quilômetros finais da maratona, quando estava em primeiro lugar. Pergunta 9. Pergunta 9. A resposta é D. Londres Londres na Inglaterra já sediou as Olimpíadas em três oportunidades. 1908, 1948 e 2012. Paris e Los Angeles empatarão com Londres em 2024 e 2028, respectivamente, quando sediarão os Jogos novamente. Pergunta 10. Quantas edições das Olimpíadas já aconteceram na América Latina? A. Uma B. Duas C. Três D. Quatro Tempo A resposta é B. Duas Em 1968, as Olimpíadas aconteceram na Cidade do México e em 2016, no Rio de Janeiro, pela primeira vez no Brasil. E é isso. Chegamos ao fim do quiz. Você acertou quantas? Comente aqui embaixo. Aproveite e compartilhe com um amigo para ver quem acerta mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e continuar se divertindo enquanto mantém a sua mente em forma. Obrigada e até logo!